Todo mundo sabe que hoje não dá pra ficar sem inglês. Uma forma rápida de aprender e eficiente aqui na Rush, escola de inglês na Rua Augusta. Sucesso muito grande também, né, Ethel? Graças a Deus, é bem grande. Mesmo as pessoas bem gostam. Um curso virtual pra você não precisa ter noção de informática, porque é super simples. É clicar aqui, a Ethel vai te dar toda a orientação. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira lição da primeira unidade, que é básica. Você vai ouvir uma palavra ou então uma frase aqui no fone de ouvido. Já clique imediatamente na figura correspondente, no caso do menino ali, boy ou menino, tá certo? E daí por diante, de acordo com a sua performance, você vai aumentando então as unidades, vai até a unidade número 19. 19. E acompanha ainda duas apostilas. Uma apostila de exercícios e outras de exercícios. E quanto custa? É muito caro? É baratíssimo, Débora. Olha, R$50,00 a pessoa vende às 9h às 17h. E R$55,00 das 9h às 20h da noite. Olha só, R$50,00 o custo completo e horário livre das 9h às 20h, R$75,00 aqui na Rush Escola de Inglês. Uma maneira muito rápida e eficiente. Você tem retorno das pessoas? Tenho. As pessoas que não sabiam nada, eu vejo hoje, que já estão sabendo falar um pouquinho. E elas acompanham, tem a conversação com você também, né? Tem, tem o tempo todo. Olha, que ótimo, gente. Segunda a sexta eles ficam aqui das 9h às 20h. Te ligue para saber mais informações. Sábado das 9h às 13h, Rua Augusta, 1102, Sobreloja 1. Telefones 3211-0229-3211-0230. As the name means? Come fast. Rest.